Olá, hoje é dia 18 de outubro, eu sou o César Ramos, esse é o canal Dextravox. Hoje eu vou falar de um assunto super interessante, é sobre a operação Mãos Limpas. Foi uma operação, uma mega operação de combate à corrupção que aconteceu na Itália na década de 90, muito discutida e muito famosa em livros, literaturas e filmes. E essa operação foi um sucesso até que começou a chegar nos ricos, nos poderosos e nas togas. E aí ela foi abafada, foi fulminada. Então, o que está acontecendo no Brasil? Eu vou usar metáforas para não me comprometer com o YouTube sobre alguma coisa que eu possa dizer. O Sermão da Montanha, aquele de Mateus, lá no capítulo 7, diz que Jesus teria dito que não devemos dar pérolas aos porcos, porque senão os porcos vão pisoteá-las e vão vir contra nós e vão nos despedaçar. Eu estou dizendo isso porque parece que as cortes superiores, os ministros, consideram o povo como se fosse porcos, não dão a mínima importância ou não têm consideração, não nos dão valor e pensam que todo mundo é idiota, ignorante e que não vai saber que tudo o que eles fazem lá é simulação, é falcatrua, é tentar enganar os bobos. Desde 2009, eles estão tentando, pela quarta ou quinta vez, eles se reúnem para tentar mudar a jurisprudência deles mesmo e a do TRF4, que autoriza a prisão de condenados em segunda instância a começar a cumprir a pena. Só que, claro, eles estão sendo pressionados por políticos que os colocaram lá, pelos ricos e pelos advogados de escritórios ricos e pelos defensores públicos que estão lá para defender interesses seus e dos seus clientes. Dos 194 países que integram a ONU, segundo o jornalista Merval Pereira, apenas um não autoriza o cumprimento da pena depois do julgamento em segunda instância. Esse país é o Brasil. É um absurdo isso. É uma interpretação maliciosa que fizeram de um texto constitucional para beneficiar políticos e bandidos ricos com presunção de inocência. A presunção de inocência, essa, ela acaba na primeira ou na segunda instância, quando todo o material probatório e factual da condenação é examinado e ali é superado, ficando apenas aqueles recursos formais, aquelas chicanas, aquelas firulas, o que a gente chama de jus esperniandes, porque não vai mudar nada, só alguma coisa, algum erro formal lá adiante. E agora o senhor Dias Toffoli quer que a transição em julgado aconteça somente a partir do STF, que seria a quarta instância. E isso levaria anos para acontecer. E sabe-se que apenas 0,6% dos processos são extintos pelo STF em razão da inocência do réu ou por problemas burocráticos lá, processuais, ou algum erro, alguma omissão. Do contrário, nada mais acontece. Em 2016, o STF já havia decidido isso com um placar de 7 a 4. A prisão em segunda instância estava, então, sacramentada. Agora eles querem novamente mudar esse entendimento, essa jurisprudência, para favorecer bandidos, a Lava Jato, os ricos e, principalmente, o seu Lula, seu Cunha, seu Dirceu, aquele pessoal lá. O ministro Marco Aurélio, recentemente, andou dando entrevistas, dizendo que prevê para esse julgamento um placar de 7 a 4, e para derrubar de vez a prisão em segunda instância. Então, eles parecem que estão abusando da juristocracia, do garantismo. É um absurdo. Vou mostrar um vídeo aqui de uns advogados de Minas Gerais, e isso comprova o que está acontecendo. Vejam isso aqui. Primeiro Guimarães, bacharel em direitos pela Universidade de Taubaté. Eu e amigo meu, Maurício Marcontes, advogado em Caçapava, também formado pelo NITO, apresentamos em 1 de outubro de 2010, pedido de impeachment contra os 11 ministros do STF no Senado. Saímos aqui de Caçapava e fomos até lá para o protocolo exclusivo. São 4.166 folhas de denúncia em 8 volumes e 103 anexos distribuídos em 15 apensos. E um dos anexos é esse banner aí com 36 metros de comprimento, que tem um resumo da denúncia com as principais fraudes no STF de 2007 até 2019. E entre as principais fraudes, a principal é a que, é a da restrição do foro privilegiado, em que eles retiraram a competência do Sérgio Moro sem ninguém perceber, para gerar nulidade no processo. E aí nós denunciamos essa fraude em ação cautelar antecedente de ação popular na Justiça Federal no Paraná. E essa denúncia de crime de responsabilidade está atrelada também a essa ação. Nessa ação popular principal, a gente vai pedir a anulação da decisão. Essa foi a principal fraude, que é a que está motivando esse pedido de impeachment, mas vários outros crimes cometidos também são denunciados. E aí, além do pedido de impeachment normal, é também informado que essa documentação é para instruir a intervenção militar do artigo 142, caso seja necessário. Então, se o Senado não tomar as providências cabíveis, está aqui, tudo documentado para que seja feita a intervenção militar. Fechado. Viram, então? Não sei se deu para ver. Cabe ressaltar que o inciso 57 da Constituição de 88, do artigo 5º, diz que ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso é um princípio. A presunção de inocência não é uma regra. É presunção, que significa a hipótese de suposição que tem uma elasticidade conceitual muito grande, ilimitada quase. Então, a Constituição condiciona a prisão de uma pessoa, não a culpa. Não é a culpa que condiciona a prisão, o que fica sacramentado após o trânsito julgado. Isso é uma mera formalidade. Então, se a presunção de inocência fosse a regra, seria impossível a prisão de uma pessoa, tanto em preventiva, como em flagrante, ou mesmo após a condenação. Porém, quando há materialidade, quando há autoria sobejamente comprovada nos processos, não há motivo para deixar o criminoso solto. A verdade é que o STF nunca quis enfrentar a amorosidade da justiça. Ou parece que não entende que os processos lá demoram 20, 30 anos. Isso não interessa aos advogados ricos que mandam na corte. Não interessa ver a amorosidade. Deixa sim que está bom. Então, para eles, quanto mais demorar 15, 20, 30 anos, até prescrever ou morrer as partes, tanto faz. Melhor assim. Então, é tempo de sabermos que o STF, ele, na verdade, não condena ninguém. Ele basta ver quem os nomeou para saber para quem eles trabalham. Tudo isso acontece porque nós não temos um congresso operante. O nosso congresso, ele é omisso, é comprometido, e só defende os seus próprios interesses, só fazem legislação para se autobeneficiar. A legislação penal, essa que está aí, já deveria ter sido mudada há muitos anos. Mas eles não trabalham para o povo. Eles trabalham só para dar um exemplo. Vou interpretar a regra do inciso 61, que é bem claro. É assim, no mesmo artigo 5º. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Essa é a regra. Qual é a ordem escrita e fundamentada? Como é que é? Essa é a sentença do juiz. Quando o juiz sentencia alguém, é sinal que ele já examinou o processo. Nenhum juiz vai prolatar uma sentença sem ter ouvido as partes, acusação, defesa, sem apreciar as provas. Ali está implícita toda a ampla defesa e o contraditório do processo. Não tem mais o que se discutir. Então, nós não podemos permitir que as coisas fiquem como estão. O que nós podemos fazer? Diante dessa balbúrdia que está o Congresso, a traição, racha no PSL, aquela brigaçada toda, os filhos do presidente interferindo na política. O que nós podemos fazer diante disso? Para nos preservar? Compartilhar esse vídeo, se inscrever num canal que nem esse aqui, comentar e fazer, curtir isso aqui. Porque é o seguinte, muita coisa tem mudado ultimamente no Brasil graças a essa ferramenta aqui, que é a internet. As redes sociais, o que a gente está postando, o que a gente está comentando, é que faz eles sentirem a reação do povo. Nós somos a caixa de ressonância do Congresso lá e do STF. Eles dizem que não estão dando importância porque o povo pensa ou fala, mas eles estão morrendo de medo. Não adianta a gente esperar que a Globo, que os blogs petistas, que a Folha de São Paulo publique alguma coisa a favor da população ou contra o STF. Não, nós, a população, nós é que somos o dono do poder. A Constituição diz que o poder emana do povo e por isso nós estamos, temos que estar vigilantes. Por favor, se inscreva no meu canal e vamos que vamos. É isso aí. E aí